Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Guilherme Griano Orquidófilo e você está no canal do Orquidário Reopardo. Hoje eu quero mostrar para vocês uma planta bem legal e eu quero dar uma dica de cultivo dessa planta. Eu vejo muita gente, muita gente mesmo reclamando que não consegue fazer cultivo de catiléia bicolor de uma forma tão elevada, tão correta. E eu vou mostrar para vocês como que aqui no meu cultivo eu moro num lugar com clima bem quente, porém agora está um clima mais ameno. Mas eu vou mostrar para vocês como você cultivar essa planta com sucesso. Eu já tive problema, eu consegui reparar e consegui achar o sucesso do cultivo dessa planta. E estou falando da catiléia bicolor. Catiléia bicolor é uma planta muito cultivada, porém é uma planta que o povo fala muito, 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 que dá muito problema no cultivo. Eu tenho quatro espécies de bicolor aqui no meu orquidário e três delas estão plantadas da mesma forma e uma está plantada de outra forma. E eu vou mostrar para vocês agora. Catiléia bicolor é uma catiléia com duas folhas ou três folhas, tá? É uma catiléia caneluda. O pseudobulbo dela é bem grandão. Apesar dessa ser uma filhote ainda, uma planta pequena, o bulbo dela é bem grandão. Essa planta aqui, o pessoal tem muita dificuldade em cultivo. Por quê? Por ser uma planta com o bulbo bem fininho, bem cilíndrico, é uma planta que às vezes tem problema de desidratação. E é uma planta que fungos e coxonilhas adoram, adoram. E esse é um problema, tá? Mas aqui, ó, como que eu estou cultivando essa planta? Aqui estou cultivando no vaso de plástico, né? No vaso de plástico com pedra brita e um pouquinho só de casca de pinos. Pessoal, essa planta cresceu de tamanho. Os pseudobulbos delas ficaram maiores. Ela está enraizando. Enraizando muito. Vendo as raízes dela saindo ali. Tem raízes saindo para fora do vaso. Essa planta gostou demais desse tipo de cultivo. É época de floração dela chegando. Já tem botões aqui dentro da espata. Então, pessoal, você pode cultivar ela normal com vaso de plástico e pedra brita. Ela não gosta de ficar encharcada de jeito nenhum, essa planta. De jeito nenhum. Se ficar encharcada, você vai ter problema com ela. E é uma planta que a adubação dela é uma adubação padrão, tá? Você pode adubar ela a cada 15 dias ou adubação foliar. Também pode usar as bolinhas, tá? O Osmocult. Essa planta aqui é uma planta... Tem um ano aqui no meu arquidário. Ela é recém-adquirida. Porém, assim que eu adquiri ela, cortei a floração dela. E já fiz o replante dela. Que ela estava emitindo raiz na época. Então, eu já preferi fazer o replante dela. Ela não sentiu o replante. Tanto que você vê que a brotação passada, Ela está praticamente no mesmo tamanho dessa brotação. Não sentiu o replante, tá? Então, é uma planta versátil. Porém, se você for fazer um corte nela, Toma muito, mas muito cuidado. Você não pode cortar essa planta com nenhum instrumento de aço, ferro. Encostou nela, você vai ter problema. Você tem que cortar ela. Ou fazendo a quebra por torção. Ou usando algum caco de vidro para você fazer o corte dela. Não se pode cortar essa planta aqui com instrumentos metálicos, tá? Que você tem problema com ela. A outra forma de cultivo que eu recomendo para vocês, para essa planta, é no cachepô. Outra catileia bicolor. Para vocês verem, ó. Duas folhas, caneluda. Uma planta relativamente jovem. Mas olha isso. Olha o enraizamento dessa planta no cachepô. A planta acabou de emitir sua brotação. A brotação já está madura, né? E já está emitindo raízes para tudo que é lado, ó. Raiz aqui, raiz aqui. No cachepô, tá? O cachepôzinho com casca de pinos. A mesma forma da outra. A adubação a cada 15 dias. É uma planta que pega um pouco mais de sol. Ela suporta mais um pouco de sol. Por ser uma caneluda bifoliada, você pode oferecer mais luz para ela. Que ela não vai ter problema, tá? É uma planta muito linda. Eu sou muito fã dessa espécie. E para quem tinha problema no cultivo. Segue essas regrinhas. Você não vai ter problema. Não deixe essa planta encharcada. Ela não pode ficar encharcada. A gente está passando um período de chuva muito intenso aqui na cidade. Porém, essa planta não encharca. A chuva parou agora há pouco. Ela já está seca praticamente. Tá? Então, pessoal. Se você tem problemas com essa planta. Segue essas regrinhas. Acredito eu que você não vai ter mais problemas. Você não vai ter mais nenhum tipo de dor de cabeça com esse tipo de planta. Eu até recomendo essa planta para iniciante. Por se tratar de uma planta muito fácil de cultivo. Porém, ela para ser fácil de cultivo. Você precisa acertar o esquema da planta. Tá? Ela se torna uma planta muito fácil de cultivo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreva no nosso canal. Compartilha com todo mundo. Pessoal, compartilha. A gente tem um canal no YouTube. A gente tem um grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo no Facebook. Beleza, galera? Deus abençoe a todos. Que seja um dia muito produtivo. Muito abençoado para todos. Grande abraço. Até mais. Até mais.